O que tem a ver tecnologia com mobilidade urbana? A relação é mais estreita do que se pode imaginar. Os aplicativos revolucionaram o transporte nas grandes cidades. Um levantamento feito aqui em Belo Horizonte mostra que nos últimos anos, os moradores da capital mudaram a forma de ir e vir. O tão desejado carro próprio tem ficado na garagem. Andar a pé está cada vez mais raro e até os ônibus estão perdendo espaço. Veja na reportagem de Paolo Xavier e William Félix. No Fórum da Justiça do Trabalho, no Barro Preto, todo mundo tem hora marcada para as audiências. Para não atrasar, o aplicativo de transporte salva. Embarque e desembarque são constantes. Com tanta confusão e dificuldade para estacionar, chamar o transporte pelo celular é mais prático. Tem gente que nem sente falta do carro próprio. Tem carro mais. Eu só não gasto com estacionamento, com gasolina, seguro, manutenção. Pra sair muito mais em conta. Eu viajo muito, então, em cidades fora de Belo Horizonte, eu utilizo quase que exclusivamente os aplicativos de transporte. E aqui na cidade, quando tem alguma situação de maior vantagem, como tráfego, dificuldade de estacionar, a gente usa os aplicativos também. Ônibus também não ajuda na correria. Ficou comum o passageiro trocar a espera pelo motorista do app. Às vezes demora mais do que o esperado, aí a gente opta pelo aplicativo. Com certeza. E às vezes sai até mais em conta do que a passagem. Vanusa se viciou nos aplicativos para ir ao trabalho e até para trajetos curtos. As pernas dela sentiram. Coisas que eu fazia em dois minutos sem reclamar, por causa da falta de andar, eu me senti que eu não estou dando conta mais, que eu estou fraca, porque eu estou mais usando Uber do que andando. Os aplicativos de transporte mudaram a forma como o Belo Horizonte se move pela cidade. A mudança de hábito é clara, mas faltavam estudos que medissem o fenômeno. Agora, uma tese de doutorado revelou que os deslocamentos por ônibus, carro próprio e até mesmo a pé diminuíram 33% desde 2014. O estudo foi feito com quase mil usuários da capital mineira. Só o número de viagens com ônibus caiu quase 20%. O uso de carro próprio reduziu na mesma proporção. Todas as formas tradicionais de deslocamento tiveram queda entre 2014 e 2019. Enquanto isso, o uso do mais antigo aplicativo de transporte cresceu 59%. O professor de administração, autor da tese, observa que o movimento de troca traz impactos para a economia. Por um lado, você tem as pessoas deixando de utilizar os veículos, deixando os veículos em casa. Por outro lado, você tem mais pessoas usando o veículo como uma ferramenta de trabalho. E aí as pessoas tendem a usar também a modalidade compartilhada da plataforma. Que você, mais de uma pessoa, utiliza um veículo e aí você possibilita empregar este veículo melhor, ou seja, utilizar um transporte mais saturado, ou seja, mais eficiente. Para a especialista em mobilidade urbana, os aplicativos de transporte são bem-vindos, mas não são a solução definitiva para as grandes cidades. O ideal era que o transporte por aplicativo aparecesse só em substituição àqueles caminhos, àqueles trajetos, que eu não tivesse o transporte público, ou que não pudesse ser feito a pé, por bicicleta ou outro tipo de transporte. Esses aplicativos estimulam a sociedade em si, os empresários, a melhorarem o serviço. Porque se um indivíduo está saindo e migrando para o outro, a relação benefício-culto não está sendo mais atrativa. Então é preciso que, por exemplo, os ônibus, eles consigam fornecer um transporte mais ágil e de menor custo.